O presidente do Conselho Deliberativo, o presidente da Comissão Patrimonial e o neto do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Carlos Alberto Oliveira Neto, haviam recebido as suas faixas de campeão pernambucano pelo Santa Cruz. Desculpa, só quebrou o protocolo aqui. Eu quero abraçar o Milton Carvalho, que eu conheci o Goiânia dos Aires, que trabalha na MS, lá na nossa vida da Geordintal. Eu chamava-lhe o Municir Ramalho lá e ele que me trouxe alguns remédios aqui. Inclusive eu trouxe um sonevário, sabe como é que é? De repente pode até a gente precisar, né? E eu só não terminei o raciocínio que eu me atropelei. Aqui temos muitos avós, muitos pais, muitas mães. Fale para os seus filhos e peço para os dirigentes do Sportivo do Santa Cruz colocarem isso para os seus jogadores. Ninguém é mais do que ninguém. Digamos que amanhã apareçam o Santa Cruz em Barcelona, por que não? É 11 contra 11. O Messi, o Fernando Santana, o Pedrinho, o Luciano, o querido Ramon e os outros jogadores aqui. A Zé Maria, tanta gente aqui. O Nagel, eu peço desculpa que eu não sinto todo mundo, né? Mas é o seguinte, quando vem uma dividida... Digamos que houvesse um jogo hoje de novo aqui no Mundão do Arruda, entre o Barcelona, em que vem o Messi, numa dividida com o Nagel. Você acha que a perna e o pé do Messi vão valer mais do que a perna e o pé do Nagel? É uma grande porcaria, cara. É pau por pau. São dois homens com duas bolas lá, dois braços, todo mundo tem dois olhos, um nariz, duas orelhas, uma cabeça, duas pernas, dez dedos nas mãos, dez dedos no pé. Vocês têm que colocar isso na casa de vocês também. Quando um filho ou uma filha de vocês querem ser amanhã ou a Gisele Bündchen, ou querem ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande cientista, por que não? Ninguém é mais do que ninguém. Se você pensasse que só porque você nasceu numa cidade não do Rio, São Paulo, Nova York, Londres e Paris, você não pode ser o que os caras foram, o Einstein não tinha sido e foi. O Belém estaria com um engachate lá na cidade até hoje, de três corações. Eu quando era lá de Muzambique, eu pensava que chegava em São Paulo, que eu ia encontrar jornalistas com dez braços, dez pernas e doze bocas. Nada disso. Todo mundo é fim de Deus. Todo mundo é igual. Entendeu? Só que eu entendo que tem jogador que não teve lá muita sorte. O Ramon e o Fernando Santana se jogam hoje, estavam jogando na Inglaterra, na Espanha e na França. Mas a vida é assim. Agora, aqui eles eram gênios. Ontem eram. Como temos jogadores. Aliás, me perdoe, hein? Muito jogador meia boca hoje ganhando muito dinheiro. Um abraço. O presidente do Santa Cruz de Malgrube entregará agora a faixa de campeão pernambucano no meio e onze ao presidente do Conselho Deliberativo, Fernando Bezerra Coelho. A faixa de campeão será entregue ao presidente da Comissão Patrimonial, José Augusto de Paula. Obrigado. 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 Obrigado.